Na Argentina, o colchão é símbolo dos diversos refúgios domésticos que os habitantes deste país encontraram para esconder suas economias, principalmente em dólares. Mas este colchão está cada vez mais king size, já que, segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, o INDEC, no ano passado, 1 bilhão de dólares saiu mensalmente do sistema financeiro com destino aos mais variados refúgios, isto é, 12 bilhões de dólares acumulados ao longo do ano passado no colchão, dentro de livros, nas estantes, em potes de conservas nas dispensas das casas em Buenos Aires e outras cidades argentinas, ou em caixas de seguranças no país, em contas bancárias no Uruguai e paraísos fiscais do Caribe, além do clássico caso da Suíça. Desta forma, os argentinos possuem fora do sistema um total de 170 bilhões de dólares. Esse volume é equivalente a 40% do PIB da Argentina ou quatro vezes as reservas do Banco Central do país. No início deste século, os argentinos tinham 81 bilhões de dólares fora do sistema, menos da metade do total atual. Colocar dinheiro no exterior é uma operação realizada por milionários, mas também pelos integrantes da classe média baixa argentina. Muitas pessoas pegam um ferry boat no porto de Buenos Aires e desembarcam uma hora depois na cidade uruguaia de Colônia, onde os bancos estão especialmente abertos nos sábados para atender a clientela argentina. Ali as pessoas depositam desde volumes milionários até modestas quantias que podem oscilar ao redor de 3 mil dólares. E por trás deste costume que cresce a cada ano, ou seja, de guardar o dinheiro fora dos bancos, estão várias décadas de governos que aplicaram confiscos bancários, falências de bancos que deixaram seus clientes haver navios, além de drásticas guinadas nas políticas econômicas dos presidentes de plantão. Uma breve olhada na contabilidade dos administradores do setor financeiro público explica muito bem os motivos da desconfiança dos argentinos. Nestas quatro décadas, a Argentina teve 33 ministros da economia. Coincidentemente, o país também teve 33 presidentes do Banco Central. Seria o equivalente a um ministro da economia e um presidente do BC a cada 14 meses. Tchau! Tchau! Tchau!